E agora sim, já vem a fazer a roada o São José Lusitano, aqui direto a cidade, em direção à Praça Raimundo Soares. O que é para lá passar a saída agora da Praça Verão da Batalha? Vou passar aqui no Largo Dr. Ramiro Guedes. Esta praça também é muito bonita. Claro, estamos em andamento, é natural que apareça um bocadinho para mim do vídeo, porque estamos a ser claros, estamos em andamento. Só para mostrar a atividade deste grupo simpático de concertinistas, no São José Lusitano de Abrantes, e para a maioria do pessoal de Abrantes ainda não conhece este grupo, enquanto estamos a passar aqui em frente à Caixa Geral do Pobre. Não é parte do pessoal de Abrantes, não conhece este simpático grupo de concertinistas. Então, é bom, e obrigado à Câmara Municipal e aos seus promotores que convidaram o São José Lusitano, na pessoa do Sr. Belém, para estar aqui presente nesta 15ª Feira Internacional Nacional. da Bucaria Internacional. Este pequenininho aqui já para a casa de Mendoza. Por este jardim, também estou a ver aqui através do vídeo. Drogaria Nova, Borda d'água, uma casa muito antiga. Este é a cidade de Abrantes. Temos aqui ao nosso esquerdo o doce de mel. Também aqui está nesta prata. No Largo de João de Deus. Estamos aqui no Largo de João de Deus. Eu aproveito para mostrar o facto aqui. Uma coisa muito gira que eu aprecio muito. Já há várias vestes aqui todos. Quando terminaram aqui a atuação, mas vão já continuar.